Aí ó, mandaram pulir, tá pulidinho, o Bro colocando as placas no carro, o Bro disse que como é que é Bro, esse carro combina com você Bro, o Bro falou que esse carro combina com ele, rapaz, esse carro combina com qualquer outro, chegar perto dele, bro, aí ó, tudo pulidinho. Não, nós viemos com ela, ué, colocou ela pra vir, dobra ela, coloca dobrada, aí bro, tá bonito o carro, hein, aí, por dois, milhão pode ser seu, se conversar a gente abaixa um pouco. Não, tá na mão mesmo.